Iniciei aqui a gravação da aula do dia 4 de junho, 4 do 6, do segundo período D, o segundo período da manhã, na disciplina de Direito Civil 1, em que a gente está estudando os planos dos negócios jurídicos, já vou contextualizá-los, e hoje eu preciso, pelo menos, começar a falar com vocês sobre nulidade e anulabilidade. Eu vou começar a falar hoje. Se eu conseguir, eu já estou satisfeito. Eu só lembro de uma peculiaridade que nós vamos enfrentar. Na semana que vem a gente tem aula terça, mas quinta é Copus Christi, a gente não tem nossa aula. Então, a gente tem hoje, por isso eu tenho que chegar nessa parte que eu quero. Nós temos terça que vem, quinta é feriado, na outra semana já é a nossa prova, semana que vem eu falo sobre a prova. E aí, na outra semana, de 22 a 26, então nós temos terça e quinta é 23 e 25, a gente tem a segunda chamada. Como a esmagadora maioria dos alunos já está fazendo as provas, e provavelmente já vai ter passado ali, sem nem preocupar com o exame especial, se tiver que ir lá para frente, só chega até 3 de julho, ou seja, mesmo no pior cenário de um exame especial na sexta-feira, último dia do semestre, a gente tem menos do que um mês, porque hoje já é dia 4, e o último exame especial é numa sexta-feira, se eu não me engano, 3 de julho. Falando isso só para mostrar como é que o calendário realmente foi cumprido, e agora ele já está contraído para menos de um mês no pior cenário. Na semana da segunda chamada, eu recordo a vocês, vou ter que dar aula normal para eu conseguir terminar o conteúdo com qualidade. Se faltar algum resquíciozinho, eu gravo um vídeo, informo para vocês, disponibilizo lá no YouTube, mas eu acho que eu vou conseguir passar esse conteúdo. A aula de terça vai ser extremamente importante pela introdução que eu vou fazer hoje. E mais, ela vai ter que render o conteúdo que eu preciso passar. Então, já vou começar a vir preparado, não vou fazer teste em isso nem nada, vou tentar testar as coisas antes para a gente aproveitar. Como a gente aproveita nos novas contas, os nossos encontros a gente aproveita com bastante qualidade, mas esse dia de terça eu vou ter que aproveitar com qualidade por um detalhe simples. Se eu não terminar o conteúdo na terça, eu tenho medo porque eu só vou voltar a falar dele há duas semanas, lá no dia 23, porque na semana seguinte, além de quinta não ter aula e eu não poder terminar o assunto, eu não vou ter aula na semana seguinte. Então, nós vamos ter que exaurir o conteúdo. É só um planejamento. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu gosto de dividir esse planejamento com os meus alunos. A gente começou a estudar os planos dos negócios jurídicos. A gente começou a estudar o plano dos negócios jurídicos e eu coloquei na letra A o plano da existência. Na semana, iniciando a semana na terça, eu expliquei para vocês. O plano da existência, ele, de certa forma, em sua explicação, ele acaba tocando a própria tautologia, porque para eu explicar que uma coisa existe, eu vou simplesmente voltar a defini-la. E fica curioso fazer a explicação de como uma coisa existe pelo seu inverso, que seria explicar como que uma coisa não existe. Então, se eu digo para vocês assim, vão até a floresta, vão até a savana, na verdade, encontrem uma girafa. Ah, o que é uma girafa? Uma girafa é pata-patas, grúpidos, isso que é, tal, 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 e definem uma girafa. Ao final, vocês vão encontrar um elefante, na savana, e aí vão verificar que aquilo não é a girafa. E aí, uma hora, vocês vão encontrar uma girafa, porque vai bater com aquilo que eu expliquei que seria uma girafa. O que é um negócio jurídico? É um acordo de vontades que convergem. Qualquer coisa que eu encontrar diferente disso, não é um plano, não é no plano da existência, um negócio jurídico existente. Tanto que eu até dei o exemplo, vou usar uma outra hipótese aqui. Eu estou doido para vender meu carro. O Natan está doido para comprar meu carro. Mas se nós não manifestarmos isso, não virá contrato de compra e venda? Então, isso não vai acontecer, isso não é um negócio jurídico que existe. O plano da existência cuida de verificar se o negócio existe juridicamente. E aí, a última coisa que eu havia passado, tinha sido um conceito de plano da validade. De plano da validade. E eu terminei, só me confirmem, por favor. Eu terminei falando que tem o artigo 104, não tem? Que o Matheus perguntou e eu falei que a gente ia estudar ele hoje. Ótimo. Então, é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá bom, turma? Plano da validade, né? A gente está estudando a validade. Lembrando que a validade cuida do preenchimento dos requisitos formais. Validade nos remete à forma. Perfeito? Validade nos remete à forma. E aí, eu ditei aí, eu já vi a confirmação de alguns aqui e o José Martins acendam com a cabeça que sim. Já falei do 104. Já tinha prometido para o Matheus que hoje a gente entra no 104, né? Porque o Matheus perguntou. Ah, Bine, esse é o 104. Eu falei, Matheus, é exatamente o que eu vou falar agora e começar na próxima aula. Nós vamos precisar de abrir o artigo 104 do Código Civil. E eu vou pedir para vocês começarem escrevendo aí assim, por favor. Analisando na linha de baixo. Ainda dentro da letra B, plano da validade, tá? Coloquem assim. Analisando os incisos. Já disponibilizei no chat aí, tá? Porque essa redação eu dei para a turma da noite também. Analisando os incisos do artigo 104 do Código Civil, vírgula. Observamos que a validade do negócio jurídico requer... Estou abrindo o Código Civil aqui. Observamos que a validade do negócio jurídico requer... Talvez alguns se lembrem. O Matheus, como formulador da pergunta, certamente vai lembrar. A não ser que eu esteja enganado. Eu terminei a aula de terça falando assim. Não existe o artigo mais importante do Código Civil. Existem os artigos mais importantes, dentre os quais, tranquilamente, a gente vai colocar o artigo 104, dentre os artigos mais importantes do Código Civil. E olha que interessante. Nós estamos estudando o plano da validade dos negócios jurídicos. E olha a redação do artigo 104 do Código Civil, como que ela é. A validade do negócio jurídico requer... Mais explícito do que isso é impossível, não é? Mais explícito do que isso é impossível. E aí a gente tem três incisos que eu preciso explicar para vocês agora, tá? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Nossa aula de hoje vai ser dar esses três incisos. Falarmos sobre o terceiro plano, que é o plano da eficácia, rapidamente, e aí eu preparar o terreno para a nossa próxima matéria, que é a nulidade e a anulabilidade, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês colocarem aí. Eu acho que, para não ficar confuso, já que é a letra B, e não colocar número, depois desses dois pontos do requer, eles podiam fazer assim, turma. Um traço e colocar agentes capazes. Dois pontos, como eu pus aí, ó, vai te colocar número para não gerar uma confusão, já que nós já estamos dentro da letra B, né? Coloquem aí, agentes capazes. Observamos que a validade do negócio jurídico requer agentes capazes. É muito interessante ver essa determinação de que os agentes sejam capazes, porque a gente sabe que um negócio jurídico para ser celebrado, ele vai ter que ser celebrado tendo em vista a capacidade das partes. Agora, um negócio jurídico pode ser celebrado, um negócio jurídico pode ser celebrado por uma pessoa incapaz? Pode. Pode ser celebrado, mas ela vai passar necessariamente por um assistente, se ele é relativamente incapaz, e por um representante, se ele for absolutamente incapaz. E quem vai operacionalizar o negócio jurídico, então imagine, um negócio jurídico envolvendo um incapaz e um capaz. Pode. Mas a viabilização da ação do incapaz está condicionada à atuação do assistente, no caso do relativamente incapaz, ou do representante, no caso do absolutamente incapaz. Então, é interessante, pelo menos o representante ou o assistente terão que ser capazes. Eu acredito que é por isso que a lei colocou que o agente precisa ser capaz, porque a parte até pode ser incapaz, desde que ela seja representada por alguém capaz. Todo mundo entendeu a ideia? Agente é aquele que age, é aquele que pratica o ato, não é a parte. Então, a gente podia colocar na frente desses agentes capazes aí. Olha que interessante, turma. O plano da existência cuidou de dizer que o negócio jurídico existe. Agora que ele existe, eu quero ver se a forma está adequada. E a forma vai passar, na verdade, por requisitos que a gente estudou ao longo desse semestre, alguns deles. Vocês vão perceber isso agora. Por exemplo, essa capacidade que está aí, qual capacidade é essa? Agentes capazes. Essa é a capacidade de fato. Lembram disso? A capacidade de fato. Aquela efetiva possibilidade que a pessoa tem de exercer os hábitos da vida civil. Então, agentes capazes. Bem simples, vocês vão colocar assim na frente, tá? Trata-se da capacidade, de fato, trata-se da capacidade, de fato, dos agentes envolvidos, vírgula. Trata-se da capacidade, de fato, dos agentes envolvidos, vírgula, de sua efetiva possibilidade de exercer atos da vida civil pessoalmente. Tudo bem até aí? Deu para anotar, turma? Ok? Agora a gente vai encontrar ali no artigo 104, no inciso 5, ou seja, a validade depende de agentes capazes, de gente com 18 anos completos, eventualmente emancipado, ou antes, portanto, ou sem superveniência de um fato que torne incapaz. Agora, dê uma olhadinha aí no segundo inciso do artigo 104. O objeto deverá ser lícito, possível, determinado ou determinável. Sobre esse inciso, vale uma observação inicial importante, tá? O que eu vou falar agora aqui envolve gramática, tá bom? Envolve gramática. A gente tem ali quatro elementos separados por duas vírgulas e por uma conjunção alternativa ou. Todo mundo sabe que em gramática isso aí nos levaria a tentar entender se o ou substitui as duas vírgulas, mas até por uma questão de estilo eu não saio falando. Lícito ou possível, ou determinado ou determinável. Ou se o ou se coloca como conjunção alternativa apenas entre os elementos que ele está no meio, em que ele intermedia, né? E o lícito e o possível são, na verdade, substituídos em suas vírgulas sequenciais por uma letra E, uma conjunção aditiva, né? E, de fato, pessoal, essas vírgulas devem ser lidas como a letra E, tá? Como a letra E. Por quê? Porque o objeto tem que ser três coisas. Atenção. Ele tem que ser lícito. Ele tem que ser concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo possível. E ele tem que ser também concorrentemente, ao mesmo tempo, um desses dois. Determinado ou determinável. Então, se eu fosse substituir essas vírgulas aí, eu não as substituiria por um OU. Eu substituiria por um E. O objeto tem que ser lícito, E possível, E determinado ou determinável. Porque ele tem que ser três coisas. Listo, possível e um dos dois que são intermediados ali pela conjunção alternativa OU. Visto isso, a gente tem que entender agora o que é um objeto lícito, o que é um objeto possível, o que é um objeto determinado ou determinável, para a nossa melhor compreensão. Tá bem? Então, nós vamos escrever assim. Primeira coisa que vocês escreveram foi agente capaz. Agora, eu já vou editando tudo na linha de baixo. Lá em cima está assim. Observamos que a validade do negócio jurídico requer dois pontos. Aí, setinha, agente capaz, ditei. Agora, setinha, vocês vão escrever isso que eu vou editar para vocês. O objeto do negócio jurídico... O objeto do negócio jurídico... Deverá ser, vírgula... O objeto do negócio jurídico... Deverá ser, vírgula... Há um só tempo... Há um só tempo... Vírgula... Lícito... Aí vocês vão grifar lícito, porque eu vou grifar as palavras que estão lá no inciso. Vejam lá no inciso. Lícito, possível, determinado, determinável. Nós vamos ter na nossa frase grifado esses quatro. Lícito, vírgula... Isso é o mais fácil de explicar, turma. O que é o objeto lícito? É aquele que é conforme o direito, né? Vamos colocar assim, lícito, vírgula... Significando... Significando... Sua conformidade ao direito. Significando... Sua conformidade ao direito. Vírgula... O que é um objeto lícito? É um objeto conforme o direito. Eu não posso ter um contrato pelo qual... Negócio jurídico pelo qual... Uma pessoa é contratada... Para matar a outra, né? Porque o objeto é ilícito, né? Eu não tenho um contrato de compra e venda de produtos tóxicos proibidos por lei, né? Porque o negócio é ilícito, o objeto é ilícito. Então, eu tenho que ter licitude, tá? O objeto do negócio jurídico deverá ser, há um só tempo, lícito. Significando... Significando... Sua conformidade ao direito. Vírgula... Possível... Vírgula... Possível, vocês vão grifar também. Que é a terceira... A segunda característica aí do objeto do inciso segundo, né? Possível... Grifem possível. Eu, quando eu for disponibilizar pra vocês aqui, eu vou disponibilizar em caixa alta, tá? Traduzindo-se... Aí, é possível. Traduzindo-se... Aí, eu vou só fazer uma observação do que eu vou ditar. A possibilidade, ela é trabalhada sobre duas perspectivas, tá? Nós temos tanta possibilidade jurídica, que significa que alguma coisa é juridicamente possível, o que é quase a mesma ideia da licitude, e uma coisa também tem que ser possível materialmente, que é o que é possível pro gênero humano. Então, imaginem, todo negócio jurídico deve ser possível de realização pelo ser humano. Então, se uma pessoa, por contrato, se compromete a estar, por exemplo, executar um serviço em um lugar, e ao mesmo tempo executar o mesmo serviço em um outro lugar, ela, obviamente, tá celebrando um negócio jurídico impossível ao gênero humano, porque é impossível a qualquer um de nós estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, traduzindo-se... Tanto... Traduzindo-se... Tanto... Na própria possibilidade jurídica... Aí dentro de parênteses, vamos abrir parênteses, para eu explicar o que é a possibilidade jurídica. Então, não podendo ser o seu objeto contrário ao direito, fecha parênteses. Traduzindo-se tanto na própria possibilidade jurídica, abro parênteses. Não podendo ser o seu objeto contrário ao direito, fecha parênteses, vírgula, o que bate um pouco com a ideia de licitude, né? Eu me lembro que uma vez eu li um jornal, faz muito tempo já, deve fazer uns oito ou nove anos, talvez, eu me lembro de ter lido... O jornal, acho que tinha uma pegada meio sensacionalista, mas foi muito interessante, porque eu me lembro que foi assim... Eu não vou explicar o exemplo, só vou comentar e vocês vão entender. Havia um cara lá que ele havia comprado droga, era na sessão policial, né? Ele havia comprado droga e havia sido entregue para ele coisa diversa de droga. Acho que tinha entregado alguma substância aparente, parecida com cocaína, e não era cocaína. E ele, indignado de ter sido passado para trás, ele chamou a polícia. E aí, obviamente, ele virou notícia de jornal sensacionalista, né? Porque, quando a polícia chegou, ele estava contando que ele foi comprar cocaína e aí, para se explicar, teve lá a dificuldade dele. Ele esqueceu dessa disciplina, né? Ele esqueceu que o contrato deve circundar objeto lícito, né? E aí, chamou a polícia. Embora, obviamente, essa é uma notícia jurídica, não é uma notícia jurídica, né? Mas, obviamente, eu acho que vocês que estão estudando isso em penal, talvez, consigam até fazer uma relação mais interessante que isso. Não vou dizer que é crime impossível, sei lá, mas ele não comprou, né? No final das contas, ele não comprou droga, né? Então, assim, o crime, propriamente, ou qualquer contravenção, ele, de fato, não chegou a realizar, né? Por condição diversa, né? Fechou parênteses, vírgula. Aí, eu falei, é possível que se traduz tanto na própria possibilidade jurídica, aí, dentro de parênteses, aí fechou parênteses, vírgula, como na possibilidade, como na possibilidade material. Abram parênteses. Como na possibilidade material. Como na possibilidade material. Abram parênteses. Devendo Devendo Ser objeto Devendo ser objeto Possível Devendo ser objeto Possível De Realização Ao Gênero Humano Devendo ser objeto Possível De Realização Ao Gênero Humano Fecha parênteses Vírgula Fecha parênteses, vírgula Deixa eu disponibilizar essa parte aí pra vocês Mas é uma vírgula, né? E aí, turma? Depois dessa vírgula, vocês vão escrever assim E também E também E também Determinado Ou Determinável E também Determinado Ou Determinável Grifem tudo Grifem Determinado Ou Determinável Por que vocês vão grifar tudo? Porque vocês já grifaram Lícito Tá lá no inciso segundo do artigo 104 Grifaram Possível Também tá lá no inciso E essas três palavras estão se grifadas Tá lá o determinado Tá lá o determinável E o ou vai fazer diferença pra gente aqui agora Então E também Determinado Ou Determinável Grifem as três palavras Determinado Ou Determinável Abram parênteses E antes de começar a escrever aí nos parênteses Prestem atenção por gentileza aqui Na explicação Na explicação Tá? Prestem atenção por favor aqui na explicação Turma Ó José Ana E Felipe Tá bom? Cada um deles vai celebrar Olha os nomes de vocês aqui Cada um de vocês vai celebrar o negócio jurídico comigo Prestem bastante atenção Tá bom turma? Eu virei pro José Martins E disse assim José Nós estamos em junho E em setembro eu vou precisar de comprar grãos Você podia por favor me vender os grãos que você produzia em setembro? Aí José Martins fala assim Combinado Bí Em setembro você me procura Tá bom Ana Eu vou precisar de grãos de soja? E pelos últimos números de produção sua De soja Eu sei que tudo que você produz Não é suficiente pra tudo que eu preciso Então Eu já vou combinar com você E eu vou ter que comprar seu E de mais pessoas Então eu vou combinar com você Pra não haver surpresa pra mim Que quando você fizer colheita em setembro Eu vou comprar toda a sua produção Qual é o preço? Aí a Ana vira pra mim e fala assim Bí, o preço da saca ou da tonelada vai ser tal Falo, tá bom Ana Em setembro eu te procuro E tudo que houver sido produzido por você Vai ser adquirido por mim por esse preço combinado Tá bom? Tá bom E aí eu procuro o Felipe e falo assim Felipe Eu preciso de 10 toneladas de grãos de soja E o Felipe fala assim Em setembro eu terei essas 10 toneladas E eu falo assim Qual que é o preço? Ele fala X Por tonelada? Por saca? Sei lá A gente calcula e sabe que em setembro Quando eu procurá-lo Vou comprar os grãos de soja E vou pagar a ele Aquele valor Bom? Fim Onde traz pra frente? Nós estamos estudando determinado Ou determinável E eu ainda tenho que explicar um terceiro Por isso que Coloquei 3 dos seus colegas Pra ficarem comigo nesse exemplo aí O meu contrato com o Felipe Presta atenção que depois eu dito O meu contrato com o Felipe É o que a gente chama de contrato determinado Porque mesmo que ele seja pra ser executado no futuro Todos os elementos pra sua determinação Já são postos de início Por exemplo O Felipe já sabe quanto vai me entregar em setembro Eu sei quanto eu vou pagar A gente sabe quando é setembro A gente sabe o que que é São grãos de soja E portanto a gente não vai ter nenhuma dificuldade Pra dar cumprimento ao nosso contrato Ponto O meu contrato com a Ana É o contrato que a gente chama de contrato Por objeto determinável Por quê? Lembrem-se do exemplo Eu disse a Ana que eu compraria toda a produção de grãos de soja dela E o preço era posto lá por saco Ou por tonelada que eu fosse comprar Quando eu chegar lá pra comprar da Ana A Ana vai virar pra mim e falar assim Bih, produzi 12 toneladas Beleza Vou comprar dela 12 toneladas de grãos Agora sim com condições de saber quanto que eu vou gastar E quanto que eu vou receber Vejam Quando o meu contrato e da Ana Nasceu Ele não era como o meu e do Felipe Determinador Mas ele reunia condições de no futuro se determinar Porque se eu chegasse lá também E a Ana me dissesse que ela tinha zero grão pra me entregar Porque a produção dela toda se perdeu Não haveria problema O fator zero aí Me permitiria uma multiplicação Que daria eu não ter que pagar absolutamente nada pra ela Então eu não pagaria pra ela nada Porque eu não receberia nada Então haveria zero problema nesse caso A Ana e eu temos um contrato determinável Ele não nasce determinado como o meu e do Felipe Mas ele reúne condições de se determinar Já o meu contrato com o José Martins Ele não é determinado E ele também não é determinado Porque como eu virei pra ele e disse que eu precisava de grãos Suponhamos que em setembro Eu tenha chegado lá e dito assim José Eu vim pegar meus grãos de soja E o José vira pra mim e fala assim Soja, Bini? Não Eu produzo milho E a gente não definiu nem mesmo A espécie dos grãos que se negociariam De modo que O meu contrato com o José Martins Ele é inválido Em razão de ele não ser De objeto determinado Como é o meu e do Felipe E nem sequer determinável Que é como o meu e da Ana Ele é um objeto indeterminado Porque ele não tem os elementos Nem no presente E nem no futuro Que dariam condições de se determinar O que é um negócio determinado? Ele já nasce com condições de determinação Ele já nasce todo determinado Os elementos já são todos conhecidos O que é um objeto determinável? É aquele do acaso Mas com circunstâncias Que reúnem possibilidade futura de execução Mas se eu e José Martins não cuidamos Nem mesmo de verificar A natureza dos grãos que eu adquiriria A gente cuidou de ter, na verdade Um objeto indeterminado Qual que é a solução aqui? A solução é nenhuma Porque se ele mantiver a insistência De que o que ele negocia São grãos de milho E eu mantiver a ideia De que eu só me interesso Pelos grãos de soja A gente tem um contrato Que nunca vai conseguir se determinar E a culpa é nossa Porque celebramos um negócio jurídico Com um objeto indeterminado O negócio até pode começar Sem determinação Como o meu e da Ana Mas ele reúne condições De se determinar Diferente do meu e do José Martins Como que eu vou saber Que um contrato Não foi celebrado De modo indeterminado Basta eu apreciar Caso a caso Quando eu celebrar um contrato Se aquele contrato Tem condições futuras De determinação Eu não posso deixar Eu não posso deixar o contrato Aberto Ao alvedrio À vontade Ao desejo Exclusivo de um Porque isso não obriga Eu tenho que na verdade Ter um contrato Ou determinado Como o meu e do Felipe Ou determinável Como o meu e da Ana Que não nasce determinado Mas reúne condições futuras De determinação Todo mundo entendeu Essa explicação Que eu fiz aqui? Claro Então é por isso Que o código falou Você pode celebrar Um contrato Como o que você fez Com a Ana Determinável Ou como o que você fez Com o Felipe Determinado Mas o que você celebrou Com o José Martins Que é indeterminado É que não pode Nós vamos escrever Um negócio grande aí Turma Mas vai ficar bom Abram parênteses Como eu coloquei E também Determinador Ou determinável Vou explicar primeiro Determinado Então vocês coloquem assim Dentro dos parênteses Enquanto Os primeiros Se referem Enquanto os primeiros Se referem A negócios Jurídicos Enquanto os primeiros Se referem A negócios Jurídicos Cujos Elementos De Identificação Cujos elementos De identificação São Todos Conhecidos No Exato Instante De sua Celebração Enquanto os primeiros Se referem A negócios Jurídicos Cujos elementos De identificação São todos Conhecidos No exato Instante De sua Celebração Vírgula 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 Os segundos Ou seja Essa primeira Foi dos Determinados O meu e do Felipe Os segundos Que são os Determináveis Foi o meu Exemplo com a Ana Os segundos Tratam De negócios Jurídicos Os segundos Tratam De negócios Jurídicos Celebrados Ainda Sem A Exatidão Celebrados Ainda Sem A Exatidão Dos elementos Que Os Compõem Vírgula Vírgula Embora Já Tenham Condições Para que Ainda Sem a Exatidão Dos elementos Que os Compõem Vírgula Embora Já Tenham Condições Para que A Sua Definição Se Dê Até Para que A sua Definição Se Dê Até Ao Menos O Momento De Seu Cumprimento Vírgula Se Dê Até Ao Menos O Momento De Seu Cumprimento Vírgula 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 Eu vou definir agora o contrato Determinável Eu celebrei com a Ana Vírgula Aí eu agora vou explicar qual que é o vedado Que é o indeterminado Não se esqueçam disso Indeterminado não pode Sendo vedados Vírgula Sendo vedados De proibido De vedação Sendo vedados Vírgula Assim Vírgula Os Negócios Jurídicos Sendo vedados Vírgula Assim Vírgula Os Negócios Jurídicos Dotados De Objeto Indeterminado Sendo vedados Assim Os Negócios Jurídicos Dotados De Objeto Indeterminado Vírgula Vírgula Na medida Em que Nascem Vírgula Na medida em que Nascem Vírgula E assim Se mantém Vírgula Vírgula Na medida em que Nascem Vírgula E assim Se mantém Vírgula Ao longo De sua Duração Vírgula Ao longo De sua Duração Vírgula Vírgula Sem que haja De haver Sem que haja Qualquer Possibilidade De Definição De seus Elementos Fecha parênteses Sendo Sendo Vedados Assim Os Negócios Jurídicos Dotados De Objeto Indeterminado Na medida em que Nascem E assim Se mantém Ao longo De sua Duração Sem que Haja Qualquer Possibilidade De definição De seus Elementos Tudo bem Pessoal Deu para Pegar A Ideia Sim Alguém Tem alguma Dúvida Ou eu posso Avançar Ok Então O objeto Além dos Agentes Capazes O objeto Tem que ser Lícito Possível E Determinado Ou Determinável Só não pode ser Indeterminado Tá bom? Puseram a setinha Agentes Capazes Puseram agora Essa do objeto Agora vocês vão Colocar Essa última Hipótese Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei Coloquem na linha Debaixo Então Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei Dois pontos O terceiro Inciso Do artigo 104 Leiam lá Capte A varidade Do negócio Jurídico Requer Inciso O terceiro Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei Pessoal A diferença Entre forma Prescrita E forma Não Defesa É o seguinte Forma Prescrita É a forma Estabelecida É a forma Ditada É a ordem Tá? Você tem que fazer Desse jeito E a forma Não Defesa Em lei É a forma Não Proibida Porque defeso Nesse caso É proibido Tá? Então O sentido Da palavra Defeso Aqui É Proibido Tá bom? Então vocês vão escrever aí Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei E eu vou Ditar um conceito Que trabalhe um pouco Esses dois Esses dois pontos Que diferencia Um pouco Os dois Tá? Escrevam assim Por favor Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei Explicar um e outro Enquanto A forma Prescrita Forma Prescrita Ou não Defesa Em lei Dois pontos Enquanto A forma Prescrita Se refere Enquanto A forma Prescrita Se refere Enquanto A forma Prescrita Se refere A que A que Determinará A lei A que Determinará A lei O modo De Celebração De um Negócio Jurídico Vírgula Ou seja Turma O que é Forma Prescrita Você tem Que fazer Dessa forma Esse é o Jeito Que você Tem que Fazer Tem um Artigo Logo Embaixo Do 104 Que mostra Isso Deem uma Olhadinha No artigo 108 A escritura Pública É essencial A validade Dos negócios Jurídicos Que visem A constituição Transferência Modificação Renúncia De direitos Reais Sobre imóveis De valor Superior A 30 Vezes O maior Salário Mínimo Vigente No país Sabe Que interessante O 108 É aquele Famoso Artigo Que trabalha Aquele Exemplo Que eu Muitas Dô Em sala De que Por exemplo Uma compra E venda De imóvel Necessariamente Precisa Passar Pelo Que Pelo Documento Em cartório Pelo Documento Público Então é aí A norma Estabelecendo Impondo Como algo Deve Ser feito Tem lá O artigo Deixa eu ver Se eu acho Ele aqui Contrato De seguro 760 Não 759 Vou ler Aqui pra vocês Artigo 759 Só estou dando Exemplo Vocês vão estudar Isso depois A emissão Da apólice Deverá ser Precedida De proposta Escrita Com a declaração Dos elementos Essenciais Do interesse A ser garantido E do risco De uma obrigatoriedade De forma Prescrita De que A proposta Que é Antecedente A uma Apólice De seguro Necessamente Precisa ser Escrita A proposta Ela não pode Ser oral A proposta Não pode ser Só verbalizada Ah, te propõe Um seguro Assim Assim Assado Aí você Emite A apólice A apólice Está atrelada A uma proposta Anterior Que é Escrita Então É só Para ilustrar Para vocês Algumas situações Em que a gente Tem O Negócio jurídico Com uma forma Prescrita Aí o que eu fiz Enquanto a forma Prescrita Se refere A que determinará A lei O modo de celebração De um negócio jurídico Vírgula A vedação A vedação De uma A vedação De uma Determinada Forma Imporá De impor As partes A vedação De uma Determinada Forma Imporá As partes Que o Celebrem A vedação De uma Forma De uma Determinada Forma Imporá As partes Que o Celebrem Por Uma Forma Diferente Daquela Que é Proibida Ótimo Usa aí Turma Esse é o Terceiro E último Inciso Do artigo Cento e quatro Que traz o requisito De validade Negócio Jurídico Agentes Capazes Objeto Lícito E também Ao mesmo tempo Possível Material E juridicamente E também Ao mesmo tempo Determinado Ou Determinável Não podendo ser Indeterminado E Forma Prescrita Que é aquela Que está estabelecida Em lei Ou Adotar qualquer Forma Que não seja Aquela que seja Proibida Por lei Tá Todo mundo Entendeu Todo mundo pegou Matheus Que havia Feito a Colocação Do artigo Cento e quatro Provavelmente Até deu uma Estudada nisso Antes da outra Aula Todo mundo Entendeu Ficou alguma Dúvida Dando cento e quatro Tranquilo Ótimo Turma Ótimo Pessoal Plano da letra A Da existência Plano da letra B Da validade Agora por favor Coloquem aí Letra C Plano Da eficácia Plano da eficácia Turma Vocês tiveram TGD Comigo Vocês lembram A gente estuda Validade E eficácia De norma De lei Lá Aí eu falo assim Quando uma lei É criada De acordo com O procedimento Estabelecido Com a autoridade Competente Sendo escrita E regiando de modo geral Em sociedade Ela tem validade Ela tem validade Aí a gente estuda Lá Que nem toda lei Entra em vigor No mesmo dia Da sua publicação Às vezes Ela tem aquele período Que a gente chama De vacácio Leges Lembram da vacácio Leges No período No período da vacácio Leges A lei Já é Válida Não no sentido De ser aplicada Que na língua comum A gente fala De já Está valendo A gente fala Está valendo Querendo significar Se já é aplicável Quando na verdade O valendo Deriva de validade Que válida Ela já é Ela só ainda Não produz efeitos E aí a gente Está diante do campo Da eficácia Depois que termina A vacácio Leges Termina a vacácio Leges Aí a gente tem A lei sendo eficaz A mesma coisa Acontece com os negócios Jurídicos Os negócios jurídicos Eles têm um plano Da validade Onde eu avalio A forma Do negócio jurídico A gente acabou de ver Tem que ter A gente capaz O objeto Lícito Possível Determinado Ou determinado E a forma Tem que ser Aquela prescrita Ou determinada Em lei Ou que não seja Uma forma Proibida por lei E agora Nós vamos cuidar Do plano da eficácia Que é o plano Que cuida Da produção De efeitos Do negócio jurídico De ele produzir Os efeitos Pretendidos Vamos tomar Anota E eu faço A explicação E aí eu já vou Colocar a projeção De que a gente Vai precisar Voltar Presta bastante Atenção Quando eu terminar O plano da eficácia Vocês vão perceber Que eu julguei O estudo De três coisas Dele Mais pra frente A gente vai estudar As cláusulas Acidentais Dos negócios jurídicos Os elementos Acidentais Dos negócios jurídicos Então eu vou Explicando o plano E mais pra frente Eu vou estudar A aplicação Desse plano Só que o plano Da validade Que eu acabei De abandonar É talvez O plano mais importante Pra gente Em direito civil I e em negócios jurídicos A matéria que eu começo Agora no finalzinho Dessa aula E que vai ser Toda a extensão Da nossa aula De terça que vem Acabei de falar Eu falei há pouco Eu repito Pra todo mundo Não tava todo mundo Aqui ainda É uma aula Extremamente importante Extremamente importante Vai ficar claro Tudo que eu vou falar Nela a gente explora Um pouco mais O campo da validade O campo da forma Tá bom? Então o plano Da eficácia Vocês vão escrever assim Cuida-se Cuida-se Dos Efeitos Aí vocês vão grifar A palavra efeitos Cuida-se Dos efeitos Dos negócios Jurídicos Cuida-se Dos efeitos Dos negócios Jurídicos Vírgula Sendo o plano Sendo o plano Sendo o plano Em que se analisam Sendo o plano Em que se analisam As condições De o negócio Os Produzir Ou seja De produzir Os seus efeitos Cuida-se dos efeitos Dos negócios jurídicos Sendo o plano Em que se analisam As condições De o negócio Os produzir O negócio jurídico Produzir Os efeitos Tudo bem? Os produzir Mas se eu escrever assim Trata-se 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 De plano Diretamente relacionado Aos chamados Elementos Acidentais É o sentido De ocasional Dos negócios Jurídicos Abram parênteses Dentro de parênteses Vocês vão escrever Condição Vírgula Condição Vírgula Encargo Encargo E termo Fecha parênteses Vírgula Condição Vírgula Encargo E termo Fecha parênteses Vírgula Trata-se de plano Diretamente relacionado Aos chamados Elementos Acidentais Negócios jurídicos Dentro de parênteses Condição Encargo Encargo E termo Fecha parênteses Vírgula Os quais Estudaremos Dentro De algum Os quais Estudaremos Dentro De algum Tempo Trata-se De plano Diretamente relacionado Aos chamados Elementos Acidentais Negócios jurídicos Condição Encargo E termo Os quais Estudaremos Dentro De algum Tempo Pessoal Só para vocês terem Uma ideia Imaginem o seguinte Todos os contratos Que eu celebrei Que foram válidos Aqui no meu Exemplo Na verdade São dois O meu com José Martins Não era válido Se tinha objeto Indeterminado O meu Contrato Com a Ana E o meu Contrato Com o Felipe Eles são Contratos Cujos efeitos São produzidos No futuro Então embora O meu Contrato Com eles Fosse válido O que o meu Com a Ana Tinha objeto Determinável O que é válido O meu Com o Felipe Tinha objeto Determinado O que também É válido Nenhum deles Era plenamente Eficaz Mas ainda Por quê Porque eu Ainda Ia buscar Em setembro Os grãos Com a Ana E saber Quanto pagar Porque eu Ainda Ia buscar Os grãos Em setembro Com o Felipe E saber Que eu pagaria Naquele momento E efetivamente Pagar naquele momento Então Efeitos Que eu Estou Dizendo Aqui É no sentido Plano Amplo Mesmo De O Negócio Jurídico De fato Traduzissem Resultados Concretos Pensem Numa compra E venda À vista Eu chego Lá na cantina Da faculdade Dou dinheiro E o cara Me dá Uma lata De refrigerante O efeito Foi produzido Imediatamente O contrato Nasceu E já Foi cumprido Agora Se eu Entrego Meu carro Para o Mateus Combinando De que o Mateus Vai me pagar Pelo carro Daqui a Trinta Dias Embora Parte Dos efeitos Tenha sido Sentida Hoje Quando eu Entreguei O carro Para ele Uma Parte Dos efeitos Só vai Ser sentida Daqui Há um mês Quando o Mateus Me pagar Então a Produção De efeitos Nada mais É Do que A possibilidade De que Os resultados Concretos Do negócio Jurídico Só se Verifiquem Em um Momento Futuro Todo mundo Entendeu Essa ideia Aí a gente Vai estudar Depois O que é Condição Que é Encarga E o que É Termo Bom Desculpa É Tranquilo Aí Ficou Claro Essa Parte Alguma Dúvida Sobre Algum Plano Algum Exemplo Alguma Coisa Que Eu Disse Tranquilo Então agora A gente Vai Entrar Num Novo Sim Oi Você pode Repetir Por favor A parte Dos Contratos Determináveis Indeterminados Porque tem Um Objeto Indeterminado O Exemplo A Explicação Isso Tá Explico Sim Mas Determinável Determinado Até que Entendi Entendi Oana É o Seguinte O ponto Talvez Mais Estruturalmente Mais difícil Até porque Coloca três Realidades Diferentes E eu Peguei um Exemplo Então vamos Lá A ideia É Se eu Fizer Qualquer Ajuste Com você Para que Não haja Um contratempo A gente vai Ter que Deixar Tudo Claro Então por Exemplo Eu estou Agora só Trabalhando A ideia Da indeterminação Eu marco Com você Uma reunião Eu falo Com você Eu estou Falando de Caso Concreto Eu marco Com você Uma reunião Eu falo Que ela Vai ser No meu Escritório Eu falo Que ela Vai ser Três Horas Da tarde Mas Se eu Não Disser O dia Eu tenho A ausência De um Elemento Que permitiria A determinação Do nosso Combinado Por que? Porque basta Avaliar As circunstâncias Da nossa conversa Para entender Que faltou Um elemento Para eu Entender O todo Vamos supor Que eu te peço Um favor Ana Eu gostaria Que você fosse Ali até a Cozinha E buscasse Em cima Da mesa Um negócio Para mim Aí você falaria Assim Tá Falta uma coisa Nesse exemplo Para eu entender Tudo Eu entendi Que é cozinha Eu entendi Que é Em cima Da mesa Mas eu não sei O que é Para pegar E de fato Se eu disser Para você Assim Ana Pega a tesoura Em cima Da mesa Da cozinha Eu consegui Determinar Todos os elementos Eu posso Até ter algo Que é determinável Ana Tem um tantão De coisa Minha Lá em cima Da mesa Da cozinha Pega lá Para mim Por favor Isso é O determinável Por que Você vai ver Que tem um tantão De coisa lá Eu não disse O que é Quando você chega lá Tem em cima Da mesa Da cozinha Por exemplo Uma fruteira Que é para ficar Ali mesmo Porque é o lugar dela E um tantão De papel Caderno Anotação Lápis Pasta Minhas Aí você fala Ah tá É isso Você chegou lá Sem saber o que era Mas lá Isso se determinou Quando eu digo Vai lá e pega a tesoura Determinável Quando eu digo Vai lá e pega Minhas coisas Determinável Se vai chegar lá Minhas coisas Vão estar lá Mas se eu digo Vai lá e pega Para mim Na cozinha E não digo O que Faltou uma informação Eu estou mostrando Que a gente lida Com a determinação Das coisas No dia a dia Vamos supor Que esses livros Aqui Usando a brincadeira Que foi feita Vamos supor Que eles existissem De verdade Que atrás de mim Não tivesse o painel Tivesse Uma livraria Uma biblioteca mesmo Aí Vamos supor Um sócio Meu falasse Se é o Bini Aproveita Que você está saindo Traz para mim O livro Trago Mas vejam Tem alguns Ainda tem a prateleira De cima Qual livro Porque se você me diz Traz o livro De um universo De mais de um Dois ou mais Eu não tenho Uma determinação Então É cada caso concreto Ana e demais Que vai me mostrar O que é essa Determinação Nós como consumidores Por exemplo Muitas vezes Ficamos assim Está lá assim Fralda A partir de tanto Pegando um exemplo Que eu virei pesquisador De fralda Nos últimos anos Então está lá assim Fralda A partir de tanto Tá Mas eu sei Que vai ter Uma espécie Variada Uma quantidade Grande De hipóteses De fralda Eu preciso saber São fraldas Para crianças São fraldas Geriátricas É fralda Tamanho X É Y Qual que é Então é isso O interessante E eu achei A sua pergunta Ana Eu já vi Seu recado Aqui De que você Compreendeu Mas eu vou Aproveitar Para fazer Uma observação Que eu acho Que ficou Muito clara Aqui agora A determinação Ela não é Prévia Dita para a gente Quando é Que a gente Vai saber Que uma coisa É determinada A gente Sempre vai ter A determinação De acordo Com o caso Concreto Basta imaginar Que falta Uma informação E a gente Está diante Daquilo que é Indeterminado Então se eu Peço um favor Para um de vocês Se eu peço Uma sugestão Se a gente Vai celebrar Algum negócio E há uma Informação Incompleta Essa informação Incompleta Que torna Indeterminado O objeto Daquilo que a gente Está fazendo E num contrato Isso pode acontecer Vai lá na padaria E compra aquele negócio Para mim A não ser que haja Uma compreensão Do que é aquele negócio Está indeterminado Faz uma compra Para mim na padaria Claro Do que E aí eu tenho Traz tudo Que estiver Em promoção Tá bom Eu não sei O que está em promoção Chegando lá Eu vou ver Não Traz macarrão Para mim Isso é determinado O que não pode É ele ser em aberto De modo a me deixar Indeterminado Ficou tranquilo Os demais Que ouviram A explicação Conseguiram compreender Ainda um pouquinho mais Ok Ótimo Agora turma Vocês só vão colocar O título da matéria E vão prestar Bastante atenção Em umas explicações Fundamentais Que eu vou fazer Sobre isso Tá Vocês vão escrever A seguinte matéria Nulidades E anulabilidades Do negócio jurídico Nulidades E anulabilidades Dos negócios jurídicos Nulidades E anulabilidades Dos negócios jurídicos Ninguém vai escrever Mais nada hoje Mas esse tempo Que nós temos Vai ser precioso Pra vocês formarem Um pano de fundo Em torno do que a gente Vai começar a conversar Gente Coloquem umas coisinhas Chave na cabeça De vocês Que isso vai ajudar Demais nessa matéria Eu queria ter É claro que eu tô sendo Extremamente pretencioso Entendam Que é só uma brincadeira Até porque agora Que eu entendi a matéria Eu entendi como é Que eu entendi a matéria Eu queria que Isso que eu vou falar Com vocês agora Tivesse falado comigo Imediatamente Quando eu comecei A estudar essa matéria Porque depois de estudar Estudar, estudar, estudar Esse assunto Eu percebi Que tem uns entendimentos Iniciais Que são fundamentais Pra gente compreender Vou começar a dividir Com vocês isso Não anotem não Depois isso tudo Vai aparecer A gente agora Vai entrar num tópico Extremamente importante Que está Vou até enumerar As orientações aqui Que eu acho Que são importantes Orientação número 1 Nós estamos aqui Entrando Numa variação Do campo da validade Então nós vamos discutir Agora validade De negócio jurídico Nós vamos discutir Forma do negócio jurídico E essa é a primeira Informação importante Nulidade E anulabilidade São entre aspas Penas Entre aspas São punições Para o negócio jurídico Que é feito Contra a sua validade Então agora Nós vamos começar A estudar A invalidade Dos negócios jurídicos A invalidade Seja a invalidade Que me leva Para a nulidade Seja a invalidade Que me leva Para a anulabilidade O que é invalidade? É só pensar No que a gente Acabou de estudar A validade Do negócio jurídico É o preenchimento Da forma A invalidade Vai decorrer Da falta Do preenchimento Da forma Eu vou ter um defeito De forma Então nós estamos Começando a estudar Informação número 1 Os defeitos De forma Do negócio jurídico Informação número 2 Importante A gente é muito habituado Depois tudo isso Vai estar para vocês A gente está muito habituado A lidar com a ideia De que o direito É formal Existe uma certa Formalidade Uma certa liturgia O terno A gravata O vossa excelência Tudo isso É uma liturgia formal Mas isso é uma questão Cultural E existe a forma No direito Propriamente Que é aquela Que traduz Em segurança Que se traduz Em segurança O que a compra e venda Do imóvel Tem que ser em cartório O que eu vou ficar Mais seguro Se o testamento For feito no cartório O que eu vou ficar Mais tranquilo Se um juiz Homologar esse acordo Porque aí eu vou observar Uma forma Que traz segurança Para as pessoas Então forma Não é sinônimo De formalismo De mera formalidade De exagero Esse pessoal de gravata Que fica querendo inventar moda Forma Aqui é sinônimo De segurança Porque quando eu faço Desculpa essa frase Feia agora Quando eu faço Conforme a forma Essa frase é ruim Tá É cacofônica Mas ela Não está de todo errada Quando eu faço Em conformidade Com aquilo que se estabeleceu Como forma Eu trago segurança Para as relações É isso que a gente quer Quando portanto Eu desconformo Eu atuo em desconformidade Eu estou trazendo Um pouco de insegurança É isso que a lei quis Quando ela estabelecer Esse forma E aí nós temos A nulidade E a anulabilidade Do ato Do negócio jurídico Quando eu Comecei a estudar Essa matéria 1999 2000 Eu lembro que um dia Estudando para uma prova Com meus colegas A gente estava estudando Lá na biblioteca Aí eu me lembro Que eu tinha aberto Os livros antes A gente tinha o hábito De estudar antes Das provas Era segundo período Ninguém fazia estágio direito A gente tinha mania De encontrar antes Das provas Na biblioteca 4 e meia 5 horas da tarde Para fazer a prova Sete da noite Aí Direito a fazer À noite Aí Eu lembro que Começou a surgir Uma dúvida na mesa Eu lembro direitinho Desse dia Nem imaginava Que eu ia dar aula Desse assunto Mas eu me lembro Que os alunos Os meus colegas Começaram a ter Umas dúvidas E eu saquei A dúvida deles Fiz um comentário Falei que o professor Tinha falado isso Em sala Eu acho Como eu estou falando E aí eu pude perceber Uma coisa que acontece Muito quando a gente Estuda isso Pode ter sido azar Pode ter sido só eu E meus colegas Tivemos essa dificuldade Mas eu sempre começo A matéria por esse ponto Terceiro ponto importante Estou escrevendo a palavra De novo Nulidade É uma coisa Anulabilidade Embora esteja evidente Eles tem a palavra Nulo Nulis Niles Nada Dentro deles Ele é outra coisa E aí eu acho Muito interessante Esse raciocínio aqui Presta atenção nas palavras Eu vou escrever Porque ajuda Quem estiver lendo aí Mas presta atenção A nulidade Está ligada Àquilo que é nulo Agora eu vou começar Com algumas coisas Meio Quase meio Redundantes Mas é fundamental Essa é a terceira ideia A anulabilidade Está ligada Àquilo que é anulável E agora a principal informação Relacionada a isso Quando uma coisa A frase é feia Mas olha só Quando uma coisa Anulável É anulada Ela não fica nula Ela fica anulada Eu acho que Eu detectei Naquele momento Que eu estava conversando Com meus colegas Que em algum momento Parecia que quando você Pega o que é anulável Que é passível De anulabilidade E anula Aquilo fica nulo Está errado Porque nulo É uma disciplina E anulável E anulável é outra É fundamental Anulável Anulado Anulação E por mais que obviamente Existe uma origem Comum O nulo é uma outra categoria Tanto que o compromisso Quatro Que vocês vão fazer É já colocar na cabeça O seguinte Nulo Vai ser Aquilo que eu vou declarar Sobre um ato Quando o defeito For considerado Pelo direito Como grave Existem gradações De defeito Existe defeito grave E defeito leve O defeito grave Torma um negócio Nulo E o defeito leve Torna um negócio Anulável Como nulo Já é a coisa concretizada E como Anulável Traz esse Esse sufixo Que em Português Faz parecer Aquilo que pode vir a ser Eu acho que muitos Colegas meus E eu abro os livros Hoje E eu vejo Que alguns autores Não se preocupam muito Em mostrar essa diferença Como lá atrás Vinte e poucos anos atrás Vinte anos atrás Eu vi algumas pessoas E eu no início Tiro essa dificuldade Vi Algumas pessoas Achando que um É caminho Para chegar no outro Eu via as pessoas Estudando duas coisas Diferentes Acreditando que Um É Duas coisas diferentes Acreditando que Um chegaria ao outro E aí você fala assim Peraí Se o anulável Leva ao nulo Mas o anulável Fala uma coisa E o nulo outra Eu não entendi Quando é que eu considero Anulável Quando é que eu considero Nulo Mas é porque na verdade Eles são coisas diferentes E aí o compromisso Com vocês é O anulável Está relacionado A defeito leve E quando ele se implementa Ele torna a coisa Anulada O grave Se vincula ao nulo E aí eu tenho Um ato nulo Não um ato anulado Uma pergunta no privado Aqui A anulação de casamento Tribunal eclesiástico O fato existiu Mas foi anulado Isso É É Perfeito Não, está certo Está perfeito É isso mesmo Aliás Para ficar bem claro Isso De novo Tá gente Vocês estão fazendo Um compromisso De ligar essas ideias Principais Na cabeça de vocês Eu costumo falar Se eu tivesse Tempo livre Para estudar direito Uma matéria aleatória Eu gastaria tempo Estudando teoria Das nulidades Isso aqui começou No direito civil E essa ideia De forma e segurança Ela foi sendo replicada Para os outros ramos Do direito Tá Ela saiu sendo replicada Para outros ramos Do direito E toda essa conversa Que a gente tem hoje Vocês já ouviram falar isso Cansaram de ouvir Falar sobre isso É Operação policial Que é nula É Processo Criminal E lá no final Quando já tinha Condenação e tudo Vem uma nulidade Aí se desconstrói Aquilo tudo Teve uma famosa operação Antes da operação Lava Jato Que foi a operação Castelo de Areia Alguns devem ter ouvido Falar sobre ela Como existia um defeito De forma No início da investigação O castelo ruiu O processo ruiu Como um castelo de areia Depois Ele não chamava Castelo de areia Por causa disso não É que a investigação Fez com que A vida dos outros Tornasse um castelo de areia Que ruísse Mas depois A própria investigação Ruiu Porque detectaram Um defeito de forma Um defeito lá na origem Que trouxe A nulidade toda Para aquele negócio E em direito penal Isso é muito sério Tanto que lá Eles trabalham Geralmente com um defeito grave O Matheus Perguntou aqui Para todo mundo Nulo É Indiscutível E anulável Depende Sim Matheus Mas vai ficar melhor ainda Essa explicação Do seu sim Quando eu entrar Na matéria Aprofundadamente Na aula de terça Mas a ideia é essa mesmo Veja Nulo Já está dizendo Que uma coisa é nula Não está condicionando A própria utilização Dessas quatro letrinhas finais Ável Aquilo que é provável Aquilo que é possível Vejam como é que Essa terminação Designa a ideia Daquilo que pode virar ser Mas não necessariamente é Traz essa ideia Do discutível Que você colocou aí Para a gente É isso mesmo Está certo? E aí Eu queria só Compartilhar uma ideia Que é muito parecida Com essa Da anulação de casamento Em tribunal eclesiástico Ou seja O fato existiu Mas foi anulado Vou comentar com vocês E aí a gente Termina com essa explicação Mas é para De novo É para assentar uma ideia Que eu acho que enriquece demais Eu vou continuar Dando matéria E essa matéria Sempre traçando Esses momentos iniciais Aqui Porque eu acho Que eles são fundamentais Anulável é uma coisa Nula é outra Eles tem a ver? Tem Eles estão na mesma matéria Mas eles tem traçados diferentes Sempre que tem uma relação Para um Para outra é uma coisa Para um para outra Se eu pudesse Eu estudo isso desde 99, 2000 E eu nunca parei De estudar esse assunto Esse assunto é Extremamente delicado E ele é extremamente rico Tanto que Se tem alguma parte Da matéria do direito Sabe aquela coisa Que vocês já devem ter ouvido falar? Antes de eu discutir Se o cara é culpado O inocente Eu tenho que fazer as coisas direito Talvez Vou dar um exemplo Bem simples Vocês sabem disso Eu não posso conseguir A confissão de crime Mesmo que seja verdadeira De alguém Mediante tortura Porque a forma Como eu cheguei A verdade Inviabiliza Tomar uma decisão Em cima daquela verdade Então É nessa parte Da matéria aqui Que a gente E que nós Principalmente Que lidamos com o direito No dia a dia Aprendemos a lidar Com a forma Da seguinte Razão Vou explicar pra vocês Como deveria ser E como acaba sendo A gente estuda Como as coisas Devem ser feitas Pra fazer direito Mas acaba que na prática Como sempre vai ter Alguém pra fazer errado Na prática O conhecimento De como as coisas Devem ser feitas Acaba te municiando Com instrumento Pra antes de discutir O mérito da questão Eventualmente conseguir Ganhar uma discussão Com base na forma Então o que eu estou dizendo Isso aqui não foi criado Pra advogado espertalhão Ganhar processo Porque entendeu Que a coisa foi feita Por um caminho errado Então ele nem discute Se o cliente dele É absolvido Ou culpado Ou condenado Não foi criado pra isso Mas como alguém Vai escorregar No meio do caminho Em relação à forma Na prática Não é incomum Uma pessoa inocentar-se Ser inocentada Não porque de fato Ela não era culpada Mas porque algum defeito De forma Levou a essa absolvição Ah, então isso é errado A gente tem que Não Porque essa forma Significa segurança Na prática Ela acaba trazendo Essas possibilidades De você ganhar Uma coisa Mais na forma Do que propriamente No conteúdo No mérito Então por isso É importante conhecer É importante conhecer Pra não errar Mas na prática É interessante também Saber como fazer Não só pra não errar Mas como pegar O erro do outro De certa forma Pragmaticamente Eu poderia dizer isso Eu me lembro Que um domingo Hoje eu evito Muito assistir televisão Eu sempre assisti Muito pouco televisão Assisti televisão Só no domingo à tarde Porque eu gostava Porque eu gostava De assistir futebol Quando a gente Assuste filme Mas não curto tanto Assistir televisão Filme e futebol E no domingo à tarde Eu assistia Quatro horas da tarde Futebol Quando era quatro O jogo E quando o meu time Ganha Ganhava Eu Geralmente eu assistia Um pouquinho do final Da mesa redonda Aquela coisa Desse programa esportivo Que o pessoal Fica repetindo As mesmas coisas Mas estava curtindo A vitória do time E por que eu digo Que eu não assisto Nem isso mais Porque depois Quando meu filho nasceu Eu não assisto televisão mesmo Porque Das duas uma Ou vai prender a atenção dele Eu não quero Ou o que ele tem feito Ultimamente Liga a televisão Pé dele Ele está desligado Porque ele percebe Que a gente Desatenta dele E aí é mais um incentivo Para não ligar Então Isso não tem tanto Mais frequência Mas antes do pequenininho Nascer Estava lá assistindo Um jogo de futebol Uma vez E eu só assisto A mesa redonda Se meu time ganha Como meu time Sempre ganha Eu sempre assisto A mesa redonda Então estou lá No final Assistindo um pouquinho Do jogo Do pessoal Comentando sobre o jogo Aí pessoal Tem um comentarista De esporte Que é Eu acho que ele não sabe Nem futebol Eu acho que ele é ruim de tudo Até de futebol Ele não é Aí estou lá ouvindo Ele disse pretensiosamente Falando as coisas E tal Aí alguém virou E falou assim Presta bastante atenção Alguém virou E falou assim Ah o gol nulo O gol nulo Aí ele falou Não o gol não é nulo Não O gol foi anulado Aí na hora Eu tomei um susto Eu falei Peraí Esse cara é comentarista De futebol E não entende de futebol Mas ele Ele falou certo Uma questão de teoria Geral das nulidades De direito civil O que ele disse Ele não disse Com essas colocações todas Mas olha a diferença É claro É simplório É simples Analogia com futebol É muito simplório Mas olha que interessante O juiz Apitou o impedimento Que foi assinalado Pelo bandeirinha Bandeirinha levantou a bandeira O juiz assinalou o impedimento A torcida viu Que houve a bandeirinha Que o juiz já levantou a mão Indicando o impedimento O atacante continua O atacante continua com a bola O zagueiro para de correr atrás dele Ele continua Ele dribla o goleiro O goleiro está parado Porque o lance já foi parado Ele chuta a bola para dentro do gol A torcida não comemora O narrador já está falando assim Nada disso está valendo O juiz já marcou o impedimento E tal E ele fez o gol Isso seria um gol nulo Porque o defeito Já foi detectado Desde o início E assim como foi perguntado Sobre o casamento Eclesiástico O casamento religioso Anulado no Eclesiástico Ele não produziu o efeito Então é como se eu dissesse assim Desde aqui Ele é nulo Tá bom, Matheus? Ele é indiscutivelmente nulo Desde aqui Esse mundo particular Em que o jogador Conduziu a bola E chutou para dentro do gol É só da cabeça dele Agora pense em essa outra situação E esse comentário Foi antes De existir VAR Tá bom? O VAR existiu Depois da Copa de 2018 É anterior E meu filho nasceu em 2018 Então no início do ano Então é anterior a isso Mas aí aconteceu lá o seguinte Teve o lance O cara recebeu Driblou o zagueiro Fez o gol Aí O juiz começou a sinalizar Que foi gol O narrador gritou Que foi gol A torcida comemorou O cara saiu Sendo abraçado Por todo mundo Tirou a camisa Rodou a camisa Quem estava assistindo Um outro jogo Pela Globo Viu a bolinha do gol Do outro jogo Aparecendo aqui O zero que estava no placar Virou um E aí o árbitro De repente olha Para o bandeirinho O bandeirinha está com a bandeira levantada Ele consulta o bandeirinho O bandeirinha fala Se não Ele estava impedido sim Aí o árbitro Opa não Pera aí Todos esses efeitos Torcida comemorou O zero virou um O narrador gritou A bolinha apareceu aqui Todos eles vão ser tirados Porque esse gol Depende Do Matheus aqui Ele foi anulado Ele aconteceu Produziu efeitos O fato existiu Como está aqui na questão do encarnamento Mas ele foi Anulado E aí É claro Que o comentarista Não explicou isso tudo O comentarista lá de futebol Mas ele disse Ele acertou Eu realmente fiquei bastante assustado Quando eu percebi Que uma pessoa Que eu acho que nem de futebol Entendia a comentar de futebol Sabia a diferença de nulo e anulável Mas de novo E sem desmerecer demais a pessoa Só porque eu realmente acho Que ele não entende futebol Eu também não entendo não Mas eu acho que ele é parecido comigo Nenhum de nós dois entende O anulável aí É isso Ele vai produzindo efeitos E tal, tal, tal E depois eu vou e falo Opa não, volta E o nulo é assim Olha Não tem conversa É nulo desde aqui A analogia nos dois casos Deu para ilustrar para vocês aí O que seria uma ideia Do nulo e anulável Até por essa colocação do Matheus Que eu vou pedir para vocês Olharem de novo aí O nulo é e o anulável É discutível, depende Deu para ter uma ideia, pessoal Desse ponto que eu falei aí Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Alguma observação? Tranquilo? Não, está tranquilo Ok? Obrigado Pessoal Essa matéria que a gente vai entrar na próxima aula Peço que a gente não Se não esqueçam Que vai ser fundamental essa aula Para a gente Para dar continuidade para isso Eu vou começar a explicar O que é o nulo E o que é o anulável Tá bom? E aí eu faço isso Na nossa próxima aula Lembrando essas informações Nulo e anulável Não se confundem O nulo é ligado ao defeito grave O anulável é ligado ao defeito leve Aquilo que é nulo Se liga a uma nulidade Aquilo que é Aí não esqueçam sempre esse prefixo Essa letra A E faz toda a diferença O que é anulável Se liga a anulação A anulabilidade Certo? Então Se estiver tudo ok Se estiver tudo ok Eu vou encerrar aqui a gravação Na próxima aula Eu dou continuidade A esse conteúdo Tá bom? Terminando aqui agora A gravação Portanto, pessoal Dessa aula do dia 4 de junho de 2020 Do segundo D Segundo período da manhã Na disciplina de Direito Civil 1 Onde a gente estudou um pouquinho mais Dos planos dos negócios jurídicos E começamos a estudar Nulidade e anulabilidade Uma matéria muito importante Como a gente vai ter Ainda mais convicção Na aula de terça que vem Terminando a gravação aqui agora